RKA4JL Qual a constante de proporcionalidade entre x e y no gráfico? Bom, constante de proporcionalidade, apesar de ser uma frase que representa uma coisa que parece que é muito chique, é uma coisa muito simples. Ela representa a proporção de y com x, ou seja, a gente está falando que o y é igual ao x vezes uma constante, vezes um valor, que se chama constante de proporcionalidade. Ele é proporcional, o y é tantas vezes o x, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, eu passo esse x para cá, o que vai acontecer? Eu vou ter assim, y dividido por x é igual a k. Esse k me representa o seguinte, só para você entender. Quando eu aumento um valor no x, eu aumento k no y. O y cresce k vezes, ou seja, se o x crescer 1 e o k for 5, o y vai subir 5. Então, eu vou explicar isso aqui, vamos pegar do gráfico aqui o valor. Eu tiro isso aqui. Então, vamos fazer o seguinte, eu tenho esse ponto aqui que já está marcado, que é o ponto 3, 2. Ou seja, este ponto é o ponto onde o x vale 3 e o y vale 2. A gente sempre representa um par ordenado, primeiro o x, depois o y. Então, o x que está aqui é 3 e o y é 2. Então, se eu substituir esses valores aqui, eu vou ter que o y é 2 e o x é 3. Ou seja, a minha constante é 2 terços, beleza? Vamos ver um outro exemplo. Em qual linha, a, b ou c, a constante de proporcionalidade entre y e x é 5 quartos? Primeiro, você pode dar um pause no vídeo e tentar resolver, depois a gente vê. Bom, vamos lá. Eu tenho a linha a, a linha b, a linha c. Se eu quero a constante de proporcionalidade entre x e y, eu estou falando que o y dividido por x é igual a 5 quartos. Então, para eu resolver, basta eu fazer o seguinte, eu pegar o valor de y igual a 5 em cada gráfico e ver se o x dele é 4. Por exemplo, o 5 está aqui, então, o ponto A, que tem 5, é esse. Então, como é que vai ficar a constante do A? A constante do A vai ser o y dele, que é 5, dividido pelo x dele. Qual é o x dele? Aí, você vem aqui embaixo, o x dele é 2, então, o k não é. Então, o A, quer dizer, o A já não é. Vamos analisar o B agora? O B, se você pegar o ponto 5 do B, está aqui, então, o k do B vai dar. Quando o y é 5, meu x vai dar quanto? Aí, você pega e desce até o x, 4. Então, a constante do B é 5 quartos, perfeito, achei. Agora, eu não vou nem fazer o C, porque eu já achei que é o B, certo? Mas o B não tem nem número 5 aqui. Agora, eu vou fazer o seguinte, imagina na situação, y igual a x. Como é que você acha que seria essa situação? y igual a x. Ou seja, y dividido por x é igual a 1. Pensa um pouquinho aí, pausa o vídeo, pensa um pouquinho, depois você me fala. Vamos lá. O que vai acontecer quando isso aqui acontece? y sobre x é igual a 1, isso aqui é o mesmo que 1 sobre 1, ou seja, quando x vale 1, o y vale 1. Quando eles são iguais, x igual a y, ou seja, se vale 5, vai lá no 5. Se vale 3, vai lá no 3, certo? Se você quiser traçar um gráfico, esse gráfico vai ser uma reta, assim, bem no meio, 45 graus exato. Certo? Essa é a reta, y igual a x. Beleza? Beleza? E aí E aí